Bem-vindo ao Clio Vlog, deixe seu curtir e se inscreva aqui no canal Salve galera, bem-vindo ao Clio Vlog Quero agradecer a todo mundo que no primeiro vídeo da Alshibin Colou lá, deixou aquele comentário, deixou aquele curtir O vídeo foi muito bom, que eles enviaram mais produto pra gente Poder fazer teste, pra gente mostrar pra vocês Quero agradecer a todo mundo de coração mesmo Todo mundo que ajudou, todo mundo que foi lá Cara, muito legal Fico muito feliz quando vocês que estão aqui no canal Compram a ideia e gostam do vídeo Através desse feedback que eu tenho de vocês Quando a gente recebe alguma coisa, algum produto, de alguma marca Quando o vídeo vai bem Isso reflete como o canal acaba transmitindo Todo o conteúdo pras pessoas E não foi diferente com aquele vídeo O vídeo foi muito bom E a gente recebeu Mais um produtão Show de bola Vou abrir pra vocês, agora pra vocês verem o que chegou pra nós Estou muito feliz Adoro receber produtos, adoro receber as coisas Principalmente quando o trabalho é muito bem feito Quando tem o feedback, que nem eu falei pra vocês E que a marca entra em contato de novo Querendo mandar mais produtos Então vamos abrir agora pra poder Mostrar e ver o que que eles mandaram pra nós Ah, que louco Uhul E aí, olha que legal Uhul, que massa Olha que louco Uma camisa da Alchibin Cara, que top Que top Olha só atrás Olha o Alchibin Olha só que legal Já vamos Opa Agora sim Agora vamos continuar o vídeo Então rapaziada Vamos abrir agora Olha só que legal Esse aqui é o modelo A8 O Hidcar Vamos abrir aqui Opa, já trouxe tudo junto aqui Abrindo Aí aqui na frente ele vai ter o O display Olha só que legal Vamos tirar aqui Aí Tirando aqui a capa Aí vem o O cabo Que ele é o OBD2 na ponta E na outra ponta E na outra ponta Deixa eu mostrar aqui E na outra ponta USB Aí ele vem Essa película antiaderente Que aí tu coloca em cima ali Isso aqui é legal Isso aqui se tu colocar reto E grudar o celular aqui Ele não sai Vamos fazer uns testes depois também Com isso aqui Que legal Aí vem essa Aí vem o manual Só em inglês Aí vem essa película Refletiva aqui Pra poder melhorar A qualidade da imagem Que é refletida no No para-brisa E se deixar só no para-brisa Também dá Mas durante o dia Não vai aparecer E a noite Ela vai Vai refletir Nos dois lados Então vai ficar Como se fosse duplicado A imagem Eu vou mostrar pra vocês Depois como é que vai ficar Mas isso aqui Então Vamos ver qual vai ser A melhor parte aí Cara vamos abrir isso aqui Pra vocês ver Como é que é Olha só que bacana Ele tem mais uma película Ainda que eu não vou Não vou tirar agora Tem mais uma peliculazinha Por cima aqui Que bacana Aí do lado ele tem Ele tem um botão Com três funções Que é pra cima Pra baixo E se apertar Ele tem uma função Aí tem um liga e desliga E tem o A entrada USB Aí do outro lado Não tem nada Embaixo não tem nada Em cima não tem nada Só atrás que tem Esse negocinho aqui Que eu não sei o que é Eu acho que é o O bip Que ele dá Cara eu vou ler aqui Pra vocês as funções Que isso aqui tem É muita coisa Cara eu me surpreendi Deixa eu ver aqui Até anotei Ó A linguagem dele é inglês Ele é material dele Ele é plástico A tela tem 5,5 polegadas De uma ponta A outra Tem 5,5 polegadas Tem 13 funções Cara que legal Tem 13 funções Ele trabalha Numa tensão aí De 9 a 16 volts Ou 12 volts 400 miliamperes Que é o que Que é o que fornece aí O carro Olha só o que que vem nele Olha só Olha só Olha só Velocidade Consumo instantâneo De combustível Consumo instantâneo Por 100 quilômetros Consumo médio De combustível Por 100 quilômetros Voltagem Alarme de velocidade Alarme Durante 4 horas Aí ele vai te avisar Pra te não cansar Eliminação de código de falha Olha ali Ele também elimina código de falha Bacana isso aqui Ah aqui Medição de dados Relógio Temperatura do motor Consumo de combustível Dados de temperatura real Leitura de código de problema RPM Posição Do acelerador E velocidade A peso Ele tem 304 gramas Suporta lembrete de marcha Para economia de combustível Cara que legal Os carros que tiverem Que tiverem esse Tiverem algumas funções a mais No caso os carros mais novos Tu consegue colocar lembrete de marcha Vamos supor Pra te passar marcha E economizar combustível Que nem esses carros Ecos que tem Que tem a Negocinho pra te colocar Marcha pra cima Marcha pra baixo Ele lembra pra te poder Economizar combustível Muito legal Vamos ver mais o que aqui Ó é isso aqui mesmo Em condução ele é pita E mostra a indicação De fadiga Depois de 4 horas dirigindo Cara que bacana Mano eu não sabia que isso aqui Tinha tanta função Era tão legal Pra quem É funcional como um computador de bordo Pra quem não tem um computador de bordo E num carro mais antigo Que quer ter um computadorzinho de bordo Pra poder brincar Pra quem é Audo entusiasta É apaixonado por essas coisas Por esses itens Por esses acessórios Eventualmente colocar E poder Tá brincando É legal Eu sou desse tipo Eu não vou andar com isso aqui direto Mas Tu tem um desse aqui Pra poder brincar Eventualmente Poder colocar no carro Poder dar uma volta Ver como é que funciona Eu gostei muito desse aqui Pela quantidade de função que ele tem Eu não sabia que tinha tanta função assim Gostei demais Gostei demais Demais mesmo Agora eu vou mostrar pra vocês aí A noite Como é que vai ficar Assim Um ponto negativo Que eu vi Pesquisando Como é que eu achei É que ele aparece muito Do outro lado do No lado de fora Do carro Quando tu coloca no para-brisa Aqui ele aparece demais Tipo Fica bem na cara Assim Eu não sei Pra quem tem película Se ele aparece tanto Mas Pra quem não tem Pelo menos no para-brisa Ele aparece do outro lado Tipo Não Não dá pra ver ele refletido Mas ele Aparece Porque ele é forte A claridade dele é bem É bem alta Então ele aparece bem Como se fosse uma tela de LCD Ligada ali na frente Beleza rapaziada Agora eu vou mostrar pra vocês aí Então Aí pra tirar Só levantar aqui Puxar Pegar o O ABD2 Abrir ali O Beleganites Deixa eu ligar aqui Minha lanterninha Do lado certo Encaixou ali Beleza Então Aí pegar a pontinha dele ali Vou ligar na Vamos ligar aqui Engatou Só apertar Ah Olha ali ó Tensão da bateria desligada Ligar Olha só que legal Olha só que legal Que massa Cara Então legal Que ele tá aparecendo Eu não sei se no vídeo Quando eu for editar Vai aparecer o contrário Ou do jeito que eu tô vendo aqui Porque pela câmera da frente Ele tá espelhando Então vai aparecer normal Aí aqui do lado Tem as funções Se eu quiser ligar Ó Todo ligado Tudo que tem Pra testar A iluminação Aqui tira o volume Aqui volta Que massa Aí tu aperta o botãozinho aqui Aí ele Mostra a bateria Temperatura Cara Que legal Isso aqui Oh Muito show Ó Tá vendo ali ó Aqui ó Ó Ele mudou pra temperatura Da Do líquido de arrefecimento Aqui é a bateria Aqui Eu não sei o que que é Deixa eu ver aqui Aqui é velocidade Ele mostra a velocidade Aqui também Aí se eu apertar E segurar Ó Aí dá pra trocar Pra milhas RPM 3 Não sei o que que é Ó Esse aqui são todos os modos Que tem 15 Não sei Vamos segurar aqui Depois eu vou ver Como é que é Cara Mas tá funcionando Cara Show de bola Que legal isso aqui Que massa Aí coloca lá Na frente lá Ó Vamos ver Como é que vai ficar Então galera E a noite Eu vou ligar aqui Ó Pra vocês Olharem Como é que vai ficar Ó Ó Lógico Na Na câmera aqui Vai aparecer Esses riscos Mas ele não Não é assim Ele tá aparecendo Como se fosse duplo Porque Ele reflete Do outro lado Do Do Para-brisa Porque tem que colocar Aquela película Pra poder Pra poder mostrar Mas só Vou ligar agora Ó Aí já sumiu Aí o legal Olha só Só que Como ele vai parecer Duplo Então vai parecer Que tá meio estranho Mas a imagem Dele à noite É meio muito clara Que legal Que bagulho top Tá vendo Dá uma acelerada Ó Show Se dá pra mudar Aqui Segura Aí rapaziada Que legal Ó Aí marca a velocidade Ali Marca O consumo Marca a temperatura Do Do arrefecimento Temperatura do motor Cara Que legal Então rapaziada Que que vocês acharam Aí do Desse computadorzinho De borda Aí do Head Up Do Hood Head Up Display Car Que que vocês acharam Legal né Cara Eu achei demais Eu achei um bagulho Muito Muito avançado Aí pra Pra um negocinho Pequenininho Desse aqui É Vocês comprariam Desse aí Eu vou deixar Todos os links Aqui na descrição Vai tá Todas as informações Os links Que levam direto Lá pro site É Pra quem quiser Comprar É baratinho Se eu não me engano Tá em torno aí De 45 Ou 50 dólares Eu vou ver se tem Código de desconto Vou deixar o código De desconto Talvez aqui no vídeo Se não tiver no vídeo Eu vou deixar aqui na descrição Pra vocês ir lá E dar uma olhadinha lá Se quiser comprar Pra poder brincar Cara É muito legal Eu gostei demais Eu vou De vez em quando Eu vou colocar aqui no carro Aqui pra poder brincar E poder Usar as funções Beleza rapaziada Se gostou do vídeo Deixa aquele curtir Se inscreve aqui no canal Se não é inscrito Dá aquela força Que a gente precisa A gente precisa muito Dessa força Que vocês dão Principalmente quando É produtos recebidos Assim que nem esse aqui E a marca olha A quantidade de visualizações A quantidade de like Então vamos superar esse vídeo Vamos colocar bastante like Nesse vídeo Vamos compartilhar Pra poder ter várias visualizações E a gente conseguir receber Mais produtos aí Pra poder trazer review Pra vocês Beleza rapaziada Se gostou do vídeo Deixa aquele curtir Se inscreve aqui no canal Se não é inscrito Beleza Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau